Você é tão acostumada a sempre ter razão Você é tão articulada quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada, sou todo topor É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo, participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tenho graça Você sempre surpreende e eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar, eu digo sim Eu continuo porque a chuva não cai só sobre mim Veja os outros, todos estão tentando E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha, participo do seu jogo Eu participo e não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça Eu já não tenho graça Eu já não tenho graça E é tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Participo do seu jogo Do seu jogo Participo do seu jogo